É, velho, eu vou entrar nesse buraco aqui. Eu tô sabendo que ele tá bem nesse andar. Ele só não pode tirar a energia da minha armadura, velho. Velho, e minha outra armadura tinha sumido meus lançadores de teia. Quê? O que tava acontecendo aqui? Ah, não, 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 o Electro tá ali dentro, o Electro tá ali dentro. Bom, ele roubo meus lançadores de teia, mas deixa eu botar minha máscara. Aí, boa, botei minha máscara. Agora é hora de ver onde é que ele tá. Meu Deus, o Electro tá ali. Meu Deus. Bom, o Electro tá aqui. Oi? Caranha, eu vou te matar. Não, Electro, ai. Ai, Electro. Ah, não. Ai. Ai, meu Deus. Errou. Será que ele tá cá? Como ele pegou meu lançador de teia? Ai. Como? Os lançadores de teia são o senhor no estaque e eu consegui reproduzir eles. Ai, Electro, você não me deu escolha. Não. Eu... Eu vou te bater até você chorar. Sério. Ah. Eu vou arrancar essa teia. Não. Electro. Não. Vou dar pra pegar minha teia. Ai, 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 ai. Caraca, essa... Eu tô lento. Não tem cura pra isso. Eu coloquei uma poção pra você ficar mais lento do que o normal. Porque você é rápido. É, Electro. Do jeito, né? Eu já, né? Taquei um carro em cima de você. Agora você tá querendo ir pra onde? Pra Jersey? Não, pra Washington, né? Cala a boca. Cara. Eu vou te destruir aonde. Eu já... Eu sou um vingador, tá? É, mas você não vai ser aceito. Nunca. Eu fui aceito. Eu que não quis, mas... Se eu não estar aqui, tá fazendo uma máquina que nem aqui, né? Eu que vou explorar. Então, Electro. Mas só... Cala a boca, tá bom? Electro, você tá preso aí, tá? Cala a boca e vai chorar com essa mamãe, tá bom? Com a dona aranha. Ai, sério? É. Electro, eu já te salvei uma vez, cara. Mas é... Ai, meu Deus. Você é a dona aranha. Ai, 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 ai. Aquele cara é mais criança que tudo, véi. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu ovo tá bom, seu merda. Ah, beleza. Electro, olha. Depois eu te dou esses ovinhos aqui na sua cara pra explodir, beleza? Esse é o ovo de Páscoa. Cala a boca. Cala a boca. Tá bom? E os caras dos aviões vão te pegar. Aí, tchau, Electro. Cala. Bom, falou, Electro. Vamos lá, Peter. Uauuuu. Ei, que não morre não, rapaz. Aqui é o Minha Aranha. Bom, prende o Electro, mas será que os caras vão dar conta? É, dá vida. E aí, que não morre não. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.